Descoberta surpreendente sobre o mito do comportamento sexual masculino. Será que existe uma relação entre a sexualidade de um homem e sua preferência por mulheres? Olá e bem-vindos ao meu canal de notícias no YouTube. Aqui encontrarão as últimas atualizações e informações que vocês precisam sobre os acontecimentos do mundo. Meu objetivo é fornecer uma cobertura objetiva e de qualidade sobre os assuntos mais importantes. Recentemente, um comentário feito pela mãe da influenciadora Lauren Prota em seu perfil no Instagram chamou a atenção de muitas pessoas e gerou controvérsia nas redes sociais. Segundo ela, o cantor Leo Santana poderia ser homossexual, e por isso não gostaria de mulheres. Mas afinal, existe alguma base científica para essa afirmação? Embora haja muitos mitos sobre a sexualidade masculina, a verdade é que não existe uma relação direta entre a preferência sexual de um homem e seu comportamento em relação às mulheres. Na realidade, a orientação sexual de um indivíduo é determinada por uma série de fatores biológicos psicológicos e sociais, e não pode ser reduzida a uma única característica ou comportamento. De acordo com a psicologia evolutiva, a preferência sexual de um homem pode ser influenciada por fatores como a seleção natural, a herança genética e a exposição a hormônios andrógenos no útero. No entanto, esses fatores não são determinantes, e há muita variação na orientação sexual dos indivíduos. Além disso, é importante notar que a sexualidade masculina não é uma questão binária, ou seja, não se limita a ser heterossexual, ou, homossexual. Existem muitas nuances e variações na forma como os homens experimentam sua sexualidade e suas preferências sexuais, e isso é perfeitamente normal e saudável. Não se esqueçam de se inscrever, ative as notificações e compartilhe o canal com seus amigos para acompanhar as últimas notícias e ficar sempre informados.